Oi, quinto ano! Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E agora nós vamos falar sobre... Polissemia. Mas o que é polissemia? Hum, vamos descobrir? Poli significa muitos ou vários. Semia significa significados. Então, a palavra polissemia se refere a uma palavra que apresenta muitos significados. Vamos compreender melhor. Vejam aí neste exemplo. Quantos acessam a rede? Nenhum. Eles dormem no chão mesmo. A primeira moça que perguntou quantos acessam a rede. A palavra rede a que ela se referiu é a internet. A rede de internet. Mas ao responder, nenhum. Eles dormem no chão mesmo. A moça quis se referir a rede tecido para descanso. Então, vejam que a palavra rede apresentou dois significados diferentes. Vamos ver aí neste exemplo da tirinha de Maurício de Souza. A palavra corda apresentou dois significados, não foi mesmo? Vamos analisar. No primeiro balão, acorda, Zé Lelé, rápido, acorda. O personagem está pendurado por um galho e precisa de uma corda para ser puxado. Porém, o colega dele, Zé Lelé, entendeu que ele estava mandando ele acordar. Então, temos aí uma polissemia. Uma palavra com dois significados, dois sentidos diferentes. A polissemia acontece quando a mesma palavra tem seu sentido alterado a ser usada em situações diferentes, com intencionalidades diferentes, em contextos distintos. Por exemplo, a palavra prato. O prato está na pia. A palavra prato nesta frase foi usada com sentido de vazia. Mas na frase, qual é o seu prato favorito? A palavra foi usada com sentido de comida. A palavra banco. O banco abre às 10 horas. Banco está com um significado e sentido de instituição financeira. Me espere sentada no banco da praça. Nessa frase, a palavra banco foi utilizada com sentido de acento. Então, vejam como uma mesma palavra pode ter sentidos e significados diferentes de acordo com o contexto em que ela é utilizada. Veja mais um exemplo. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Veja que o menininho está com uma placa escrita vendo o pôr do sol. Chega alguém e pergunta quanto ele quer pelo pôr do sol. Mas ele não está vendendo. Ele está vendo. Ele está olhando o pôr do sol. Então, vai com dois sentidos. Vendo de ver, olhar e vendo de vender. Isso é polissemia. Agora, tem aí um desafio para vocês na página 33. Explica a polissemia contida na tirinha a seguir. Preciso do meu barco consertado hoje à tarde. Dê uma cantada no dono da oficina. Certo. Olá! Hoje a festa lá no meu apê. Então, onde está a polissemia? Descubram e me contem na nossa aula online. Tchau, tchau e até lá!